Mais vale como é que é boiê na paz Do que picanha na guerra A tropa da caopia 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 Nada de confusão caopia O que vale a nossa união Harmonia e muita paz Cultura cinco e a mais Nunca pensei em desistir Tentaram me confundir Querem me deixar cair Esse mundo está ruim Só querem falar de mim Pra chegar aqui eu sofri Sempre caminhei pela frente Nunca fiquei para trás Vi pessoas inocentes A ficarem delinquentes Mundos deles estão na igreja Se perderam na cerveja O futuro está no maçã Só a tropa da caopia Chega aqui com o Mastor Último Betinho Heróis Chega em produção A tropa da caopia 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 Cultura é a arte da Angola, tipo futebol no Girabó Melhor influência desse país, tô a marcar tipo pau de giz Os mais atentos sabem que eu vi, sou um mangolê de raiz Quem é vivo sempre aparece, é no gueto onde tudo acontece Deixa de coro dar esse menino, com esse coro damos a vir Muitos se fazem, mas são daqui Cana Moriviana, tamo sempre a subir Não sou comandante, mas bate em pala A toda a tropa, eu fui mando ela Maldito é ninguém Melhor influência desse país, tô a marcar tipo pau de giz A tropa da K.O.P.A A tropa da K.O.P.B A tropa da K.O.P.C A tropa da K.O.P.D A tropa da K.O.P.A A tropa da K.O.P.B A tropa da K.O.P.D A tropa da K.O.P.D Chama a tropa, somos milha Chama a tropa Chama a tropa, somos milha Chama a tropa Chama a tropa da K.O.P.A 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 Chama a tropa da K.O.P.A